Sapagó, Sapagó Que ele é amigo dela Não tem vontade, né? Não fala que é na ela Não tem vontade Acho que é o último Sapagó, vamos embora Isso, faz pegada Isso 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 Bora, vamos raspar Vamos raspar Deixa agora, João João Não raspar, hein Tá perdendo, hein Bora Bora, vamos embora Pô, só usou 3 minutos Tem que raspar, João João Pera aí, coloca o joelho ali Raspar, agarra a perna aí Raspar, boa Boa Boa, boa, muito boa Tira esse braço dentro Vamos abraçar a cabeça e ganha mais gole Bora Tira esse braço dentro Aê, abraça a cabeça Consegui botar um cheiro na barriga Vamos embora Consegui botar um cheiro na barriga, vamos embora Consegui botar um cheiro na barriga, vamos embora Vamos lá Vai, vamos embora 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 Fichou o cara batado Vai, ele tem no vestido Vai, ele tem no vestido Vai, você faz o mesmo tempo, né Com certeza Preparar para combate João Emanuel Sá da equipe Garcia Arthur Garcia da equipe Beto e Sia Do jogo 5 João Emanuel E Arthur Garcia Do jogo 5 Fechamento de chave, do jogo 7 Felipe Pereira Sérgio Da equipe Sá Putim Do jogo 7, fechamento de chave Emanuel Sérgio Júnior, educação Do jogo 7, fechamento de chave 20 segundos 20, falta 20 15, 15 10, 10 Segura aí amigo, segura aí 5 segundos, 5 segundos Segura aí Não dá nada para nós não O que é isso? Aê Urubu, passa o carro O que que rolou ali filho? Você tá dormindo meu irmão Você tá zoando? Sério? Mentira Não, eu quero sair boladão filho Não, o cara travou, o cara desmaiou Desmaiou travado Sério? Não, eu quero sair boladão Pode tirar filmando também Preparar para combate Matheus Felipe Souza Matheus Felipe Souza Tago Henrique Faria Da equipe Força Jovem Do jogo 6 Tago Henrique Faria Matheus Felipe Souza Da gente tem isso Que é esse? O que é esse? O que é esse? Próximo combate Dojo número 8 Leandro Alves Jesus A mão do par E Jovem Faria O que é esse? O que é esse? O que é esse?